Olá turma, estamos entrando em mais uma semana de atividades remotas com nosso componente projeto de vida. Para essa semana, nós iremos trabalhar uma aula sobre fundamentos da educação financeira, certo? Vocês poderão acompanhar na página 1 da apostela que vocês receberam na escola. Vamos lá. De início, é importante a gente entender o que é a educação financeira. Provavelmente, vocês não ouviram falar muito ou bem detalhado sobre esse assunto. O que é educação financeira? A educação financeira é um meio de auxiliar, de ensinar e auxiliar as pessoas a gerenciar seus rendimentos. O que são os seus rendimentos? O que você ganha, certo? Aquilo que você recebe por alguma atividade, certo? Pode ser chamado de salário, pode ser chamado de remuneração, ok? Além disso, o conceito busca formas de aumentar a renda, ou seja, você aumentar os seus ganhos mensais, reduzir despesas e ajudar as pessoas a decidir pelos seus melhores investimentos. Então, a educação financeira nada mais é do que a busca pelo uso racional do seu dinheiro, ok? E aí entramos na questão de por que a educação financeira é tão importante. Uma pessoa com uma boa educação financeira começa por se organizar financeiramente, concordam? Se você sabe gerenciar o seu dinheiro, seu dinheiro, seus rendimentos, você vai ter organização financeira, ok? Ela sabe quais são suas receitas, ou seja, o que entra, todo o dinheiro que entra nos seus rendimentos, a gente chama de receitas, suas despesas, o que você precisa gastar, a saída de dinheiro, você chama de despesas e não menos mais importante, que sua principal despesas precisa ser o seu eu do futuro. O que é que ele quer dizer com isso aqui? Que você precisa sempre pensar que suas despesas necessitam ser racionais, pensando sempre no seu futuro, organizando sua vida financeira, com o objetivo de ter um futuro cada vez melhor. Então, o primeiro item da sua lista de despesas é ela mesma. Sempre que você faz uma lista de despesas do que você precisa comprar, é importante você estar antenado com a importância daquilo que você está comprando. Caso contrário, isso irá prejudicar o seu futuro. Se você gasta naquilo que você não precisa, você vai estar desperdiçando dinheiro. consequentemente, isso irá afetar a sua saúde financeira, ok? E aí entramos na questão da educação financeira, os principais conceitos da educação financeira. Quais são eles? O planejamento financeiro é um conceito, certo? O orçamento é mais um conceito da educação financeira, o cálculo é interessante, ele entra também nesse conceito da educação financeira, a questão do consumo, a poupança é mais um conceito da educação financeira, o juros e o seguro. Vamos lá ver o que é cada um deles, em resumo. Planejamento financeiro, planejamento financeiro pessoal. O que é isso? É um guia para organizar corretamente o seu dinheiro, ou seja, controlar os seus ganhos e gastos. O planejamento, financeiro, nada mais é do que a organização do que você gasta e do que você ganha. É interessante esse planejamento financeiro, que ele exista na sua família, para que vocês consigam saber quanto vocês estão gastando e quanto vocês ganham por mês, certo? Quando você possui essa organização, você pode chamar isso aqui de planejamento financeiro pessoal ou familiar, certo? É a organização dos ganhos e das despesas da família. E o orçamento pessoal é o que? É a ferramenta que permite que você planeje suas finanças. Ele retrata a sua situação financeira, ou seja, mostra quais são seus ganhos e gastos durante o mês. Se você possui o planejamento financeiro, logo será necessário organizar o orçamento pessoal ou da família, você anotar tudo aquilo que você está gastando durante o mês. Por que é necessário você anotar esses gastos? Porque assim, em uma situação de pode acontecer que você esteja gastando demais e com essas anotações, você poderá saber aquilo que está sendo, aquilo que poderá ser cortado desse orçamento, certo? Para que a família ou a pessoa consiga organizar melhor o seu orçamento, certo? Quando você soma todos esses gastos e diminui por aquilo que você está ganhando, a conta deve ser sempre positiva, certo? Caso contrário, se você gasta mais do que o que você ganha, você terá um endividamento, certo? Por isso é necessário saber o que você está gastando e se aquilo é realmente importante para você ou a sua família. Isso só é possível se você tiver um orçamento familiar ou pessoal, certo? Cálculo de valor aproximado. O que é isso? É a avaliação aproximada que se realiza sobre alguma coisa estimativa de prejuízos, ganhos, lucros e despesas. Então, esse cálculo nada mais é do que a estimativa do que você irá gastar ou ganhar durante determinado período. Com essa estimativa, você conseguirá saber se poderá realizar algum sonho que você busca. Por exemplo, você sonha comprar determinada coisa, sonha fazer determinada viagem. Para isso, você necessita de quê? De dinheiro. Então, você fará uma estimativa de quanto tempo você levará para alcançar essa meta, certo? Organizando seus ganhos, seus lucros e suas despesas, certo? Quando você subtrai as despesas do que você ganhou, você poderá ter lucros ou prejuízos, certo? Para alcançar determinado objetivo, é importante que você busque sempre o lucro nas suas finanças, ok? O consumo, o que é o consumo, é o ato de comprar, que está diretamente relacionado a quê? A necessidade, certo? Você consome o que necessita de ter determinada coisa ou produto, a necessidade ou a sobrevivência. Quando se trata de consumismo, essa relação está rompida, ou seja, a pessoa não precisa daquilo que está aliquirindo. O consumo, a gente já sabe, é quando a gente vai buscar o que é necessário para a nossa sobrevivência. Sem aquilo, a gente não conseguirá passar, certo? Já o consumismo é uma relação de comprar ou consumir aquilo que é supérfluo, aquilo que não é necessário para aquele momento. Quando a gente entra no consumismo, a gente já vai estar voltando para aquela questão de quê? Do consumo sustentável. Se você é uma pessoa consumista, você já vai estar atrapalhando o meio ambiente, pois você estará consumindo demais. A sua pegada ecológica, que a gente estudou lá em março, ela vai ser uma pegada ecológica acima da média e irá prejudicar o desenvolvimento sustentável, certo? Então, é necessário que a gente consuma aquilo que realmente é importante para nós, certo? Porque o consumismo atrapalha tanto a sua vida financeira quanto a vida do planeta, certo? E a poupança, o que é a poupança? É a parcela da renda ou do patrimônio que não é gasto ou consumido no período em que é recebido. E, por consequência, é guardado para ser utilizado no momento futuro. Então, a poupança é aquilo que sobra do seu faturamento mensal, da sua renda mensal. Então, consequentemente, você vai poupar ela, você vai guardar em um determinado lugar para utilizar no futuro. Muitas pessoas se utilizam dos bancos. Vai lá, coloca na poupança e recebe uma remuneração pequena sobre aquele rendimento, sobre aquela poupança. Outras pessoas buscam investir seus rendimentos para retirá-los em um momento que seja necessário, certo? A poupança só é possível se você tiver essa organização financeira, pois você conseguirá guardar os seus rendimentos, certo? E os juros? Os juros já entram nessa questão que a gente falou. Os juros são calculados invariavelmente sobre um capital inicial. O capital já é o dinheiro que você investe. Aquilo que você gasta, aquele dinheiro que você necessita, está movimentando com ele nas suas despesas, se chama dinheiro. Quando você passa a guardar ou a investir, você já vai chamar o seu dinheiro de capital, o capital inicial. Ele vai ser um valor remunerado através de juros, certo? Capital, ele sempre vai receber remuneração, certo? É um dinheiro que trabalha para ele mesmo, gerando mais dinheiro. Para descobrir o quanto de juros será cobrado em uma situação de empréstimo, por exemplo, você precisa saber a taxa de juros e o prazo de pagamento. Portanto, juros é igual à remuneração do valor emprestado, certo? Digamos que você empreste ou necessite tomar emprestado mil reais, certo? Se você pega mil reais emprestado a uma taxa de 3% ao mês, você chega em um determinado lugar financeiro ou um banco e diz, eu preciso de mil reais, eu preciso de mil reais, o banco ou aquele ambiente financeiro vai determinar a taxa de juros. Digamos que esse banco cobre 3% ao mês, ao mês. A letra está feia, não é? 3% ao mês. Então, cada mês que você ficar com esse dinheiro, você irá pagar uma taxa de 3%. Se você ficar somente um mês com esse dinheiro, você vai pagar mil e trinta reais, certo? Se essa remuneração for a juros simples, cada mês, trinta reais. Um mês, mil e trinta. Dois meses, mil e sessenta. Três meses, mil e noventa. E assim vai. Se for uma taxa de juros compostos, ao invés de pagar mil e sessenta no segundo mês, você vai pagar mil e trinta mais 3% em cima desse valor. Já vai dar mil e sessenta e alguma coisa, certo? Porque você vai pagar o juros dos mil reais e de mais uns trinta no segundo mês. Por isso, é interessante a questão da organização financeira, para você ou sua família sempre ter condições de fugir dos bancos e dos empréstimos, certo? Porque quando você entra em empréstimo de banco, é porque a sua saúde financeira não está boa, certo? E, consequentemente, cada vez mais você irá ficar com o orçamento apertado. O interessante é você ter sempre um capital para investir ou guardar. Porque em situações de emergência, você não irá buscar empréstimo. Você poderá recorrer ao seu fundo de emergência, certo? O que é o seguro? O que é o seguro? O principal objetivo do seguro é o de prevenir que ocorram acidentes orientando o segurado sobre as medidas de proteção a serem adotadas. Com o desenvolvimento das relações, surgiram também os seguros, porque as pessoas perceberam que acidentes ocorriam, seja no trânsito, sejam acidentes no ambiente de trabalho. Com isso, surgiram empresas especializadas em seguro, certo? E aí, as pessoas buscam essas empresas para garantir que não ocorra perda no seu patrimônio. Por exemplo, um carro seja roubado, você vai na seguradora e ela garante o repasse daquele valor que estava segurado, certo? As pessoas fazem seguro de vida, seguro de plantações, seguro de safra, certo? São diversas as maneiras de se fazer seguro. O seguro garante que você não vai perder todo o seu bem, pois ele vai garantir a remuneração daquela quantia, certo? Mas, para fazer o seguro, você vai pagar um valor, seja mensal ou anual, ok? Algumas pessoas acham vantajoso, outras não. Porque, caso você necessite do seguro, você tem onde buscar. Mas também tem que pagar esse valor independente de buscar, de necessitar ou não do seguro, ok? E, diante desse primeiro momento, nós vamos retomar a nossa apostila para uma retomada do conteúdo e finalizando a atividade aula de hoje com uma atividade sobre esse assunto. Vamos lá para a nossa apostila? Entramos nos principais conceitos da educação financeira. Planejamento financeiro, o orçamento, a estimativa, não foi isso? Falando um pouco sobre cálculo de prejuízos, ganhos e despesas das famílias ou do seu próprio consumo. Falamos também sobre a diferença entre consumo e consumismo. Falamos um pouco sobre poupança, sobre juros, não foi isso? E sobre a importância do seguro. Nesse segundo momento, o que interessa para a gente é a atividade 1 que está na página 1 da apostila. Com a ajuda de um responsável, você vai realizar essa entrevista com ele. Faça uma entrevista com alguém responsável pelas finanças da sua família e responda os itens a seguir. Qual o orçamento da sua família? Lembra lá o que a gente estudou na aula de hoje? O que é orçamento? Se você não lembra, você dá uma lida aqui novamente. O que é orçamento? A parte que fala de orçamento, olha aqui. Você vai pedir a esse familiar seu que fale sobre o orçamento da sua família. Qual o orçamento da sua família? Na letra B, o que não pode faltar no consumo da família? Quais são as coisas mais importantes para a família? O que vocês consideram como essencial para a sobrevivência de cada um? Como estão organizadas as despesas da família? Como vocês dividem a renda da família? Certo? Como sua família costuma guardar dinheiro? Qual a importância disso para a família? Vocês costumam guardar dinheiro? E qual a importância de guardar dinheiro? Você vai colocar aqui. Certo? Atividade simples, somente para você conhecer um pouco sobre a gestão das finanças da sua família. Ok? Finalizamos aqui a atividade 1. Assim que concluir, manda a foto para o professor ou a professora de projeto de vida. Ele dá o ok. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Certo? Finalizamos aqui. Até a próxima semana. Conto com a presença de cada um de vocês, viu? Até lá. Tchau. Sobita, baianinha Vem a paz a cada amanhecer Que no coração do nosso povo O amor possa florescer